Continuo sem saber Com traição Em troca do meu amor Onde estas pessoas Eu trago no coração Linda, queria esquecer-te Mas já não consigo E aquele tempo que vivi contigo Deixou mais-te no meu coração Linda, quero saber Onde estás agora E eu fui poupar-te a tuísa agora Quero pedir-te mil vezes, meu velho E um dia cheguei a casa Procurei que tu não estava Tinha deixado na casa Só com algumas palavras E apenas deixaste escrito Para eu não te procurar Pois mesmo que tinha encontrado Para tu ir-te embora Quero pedir-te mil vezes, meu velho Já vai tão longe esse tempo Em que eu vivi contigo Tirar-te do pensamento Eu quero, mas não consigo Tenho talvez ilusão Pensar que tu vais voltar Mas o meu coração Mas o meu coração Diz que ainda vou ser feliz Porque tu vai começar Linda, queria esquecer-te Mas já não consigo E aquele tempo que vivi contigo Deixou-te a tuísa Deixou-te marcar no meu coração Linda, quero saber Onde estás agora E eu fui poupar-te a tuísa agora Quero pedir-te mil vezes, meu coração E eu fui poupar-te a tuísa agora 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 E eu fui poupar-te a tuísa agora